Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Pra quem não me conhece, eu sou Marília Rô. E eu antecipei, nesse vídeo, vim correndo aqui mostrar pra vocês os tecidos lindos que eu comprei e os desenhos que eu já estou fazendo. Estou preparando a coleção de primavera, começando a rodar as peças pilotos, desenhar os modelinhos, ajustar, fazer uma fichinha técnica de como vai ser costurado, como vai ser feito, qual vai ser o acabamento escolhido. Então, eu quero compartilhar isso tudo com vocês. Então, já se inscreve no canal, ativa o sininho, fica ligadinho pra não perder nenhum modelinho, nenhuma dica que vem por aí nessa coleção nova, beleza? Agora eu vou mostrar pra vocês ali os desenhos que eu já andei fazendo e vou explicar pra vocês como eu vou passar por um outro papel aquele desenho, analisando, pra estar fazendo a minha ficha técnica. Os passarinhos aqui não deixam eu falar, gente. Vocês escutam sempre eles no meu vídeo, né? Os passarinhos do meu marido, eles escutam eu gravando e começam a cantar disparado. Parece que eles estão disputando comigo, olha só. Lindo, né? Espero que não atrapalhe aí o vídeo, que vocês consigam estar me entendendo mesmo com o cantar dos passarinhos, beleza? Então, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês os desenhos que eu fiz ali. Espero que vocês gostem das dicas que eu vou dar pra vocês. Olha, pessoal, quanta coisa linda! Vocês vão ficar doidos de tanta coisa linda que vai sair por aqui e eu vou compartilhar tudinho, tudinho, tudinho com vocês. Então, pessoal, aqui tem alguns modelos que eu já esbocei aqui, que eu vou estar fazendo. Vou estar fazendo uma blusa com túnel amarradinha, uma quadrada vazadinha no ombro, uma bem cavadinha com uma barrinha, uma com detalhe de tirinhas na frente, uma com detalhe de túnel com puxadinho só na parte de trás, com pencezinha na frente, uma manguinha vazê bem linda. Aqui também tem uma regatinha que eu quero mostrar pra vocês aqui. Ela bomba nas vendas, é maravilhosa. Ela tem um detalhezinho aqui de argolinhas, que a alcinha sobe, vai lá atrás, faz a volta, vem, passa por dentro das argolinhas e cai aqui na frente, fica maravilhoso. O caimento dela aqui no busto é maravilhoso, não fica nada abado nas laterais, fica bem linda. Aqui, eu tô decidindo se eu já vou fazer um conjuntinho de shortinho e blusinha ou se vou deixar mais além, mais pra alto verão, pra verão mesmo, né? Porque agora, pra primavera, a gente vai focar mais nessas blusinhas aqui com uma certa manguinha. Um outro modelinho cavadinho, mas mais com manguinhas, por enquanto. Depois, a gente vai pras partes, pras peças mais cavadinhas, ok? Aí, aqui, eu fiz duas opções de shorts, uma com zíper e botão na frente, uma com zíperzinho atrás. Fiz uma opção de blusinha com uma alcinha, um degotinho que vai até lá no pescoço aqui. Ou uma com manguinha, com uma barrinha com elástico largo dobrado. Então, assim, são muitas opções. Eu vou escolher um modelinho agora aqui e vou passar aqui pra outra folha pra gente analisar junto. E tá decidindo qual tecido que eu vou escolher. Aí, eu vou pegar esse modelinho aqui. E vou passar ele pra cá e vou mostrar pra vocês como que eu vou tá decidindo aqui. Então, eu vou fazer ele na viscose ou na viscolinha. Se eu for fazer na viscolinha, a viscolinha tem elastano, né? Então, ela é bem molinha e estica. Aí, o que acontece? Se eu for fazer na viscolinha, eu não preciso fazer essa pence aqui na frente. Eu posso fazer ela inteirinha. Eu vou fazer aqui primeirinho a parte. Depois, daí na hora de fazer lá o molde, eu vou jogar aqui as minhas medidas, tá? Pra depois tá fazendo. Aqui, o que que acontece? Aqui é a parte das costas. Eu vou fazer aqui de acabamento, ou eu faço um debrum tombado, ou eu faço uma palinha. Se eu tenho uma máquina de debrum, eu vou passar debrum. Aqui, vou tombar, vou passar debrum aqui na gotinha, aqui atrás, onde vai o botãozinho. E se eu não tiver máquina de debrum, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar uma vistinha aqui, uma palinha aqui. E aqui, onde tem essa gota charmosa nas costas também, ok? E na parte da frente? A parte da frente, então, ela é um pouquinho mais cavadinha aqui, mais degotadinha. Aí, eu vou fazer ela na viscolinha. Então, não vou colocar a pence aqui. Vou só fazer ela ou com uma vistinha aqui, pra fazer acabamento. Ou, vou passar o debrum e tombar esse debrum. Eu vou mostrar pra vocês também o segredinho na hora de passar o debrum nesses tecidos. Porque, geralmente, o defeito que mais acontece na produção desses tipos de tecido, é uma cava ficar maior do que a outra. Mas, como uma cava fica maior do que a outra, se na hora de talhar, é talhar dos dois tecidos juntinhos, então, é feita a talhação. Então, era pra ficar os dois no mesmo tamanho exato, ok? O que acontece? Na hora da costura, por exemplo, aqui de uma cava, que ela é bolhada, o tecido trabalha muito. Tanto na viscolinha, quanto na viscosa. Então, aqui, tem os segredinhos que a gente pode tá fazendo aqui, pra tá ficando as duas cavas exatamente iguais na hora da produção, ok? Então, aqui, o meu tecido escolhido foi a viscolinha. Eu vou fazer com debrum, tá? Debrum. E aqui, nessa barra, ou eu faço uma barra com latex, ou eu faço uma barra com um elástico largo dentro, pespontadinho com duas costuras. Aí, o que acontece? Eu tenho que decidir isso daqui antes de talhar. Porque se eu for fazer uma barra com um elástico largo, eu preciso fazer ela aqui só metade dela pra cada lado aqui maior. No caso, eu vou pegar essa proporção aqui, e vou aumentar mais a metade dela aqui, pra ficar um elástico bem largo, bem franzidinho aqui embaixo. E se eu for fazer com elastec, tem que ser duas barras. Pra esse elastec ficar bem, 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 bem franzidinho aqui, e não apertar demais a minha peça. Porque se eu colocar uma barra aqui com elastec muito apertado, vai franzir demais essa parte de cima, e quando o meu cliente colocar essa peça no corpo, ela vai ficar subindo. E a gente não quer que fique subindo essa blusinha, a gente quer que ela chegue lá no coso da calça e fique lá no coso da calça. Então, a gente vai ter que cuidar em qual medida? Aqui, gente, eu tô fazendo o rabisco aqui, fora de proporção, só pra explicar pra vocês como que eu vou fazer essa análise. Aí, na hora ali de fazer o molde, eu vou tá aumentando aqui a quantidade correta, pra tá fazendo esse coso aqui do tamanho da peça, e ele não ficar muito apertado. Vou distribuir o elástico aqui na medida que eu quero, seja no P, no M, no G. Aí, vou tá lançando a medidinha aqui bem certinha. E aqui, a proporção do latex, como o latex, ele encolhe bastante, tem que ser dobrado. Então, pra ficar desse tamanho aqui, a peça com o latex, ela tem que ter duas vezes essa medida. Então, vai ser assim, ó, medida da frente, medida da frente. Uma e uma. Vamos juntar essas duas partes aqui, pra fazer a frente. E aqui, costa, costa. Duas vezes a medida da costa. Vamos juntar essas duas aqui. Vai ficar uma tira bem comprida, pra gente tá fechando e passando elastec pra ficar aqui pra vocês. É isso que eu faço com cada modelinho que eu desenho. Eu tenho que parar, analisar ele, e aí sim, começar a fazer o molde dele aqui no papel. Ai, Marília, mas eu desenho assim é fácil. Como que eu vou fazer esse molde? Gente, pego as medidas de vocês, ou pego o molde base, aí, com aquele molde base que vocês vão ter, que eu vou ensinar pra vocês no domingo, o moldezinho base, com as medidas exatas de vocês, aqui, 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 e aqui, eu vou fazer esse molde base, aí, a partir desse molde base que nós vamos fazer no domingo, vocês vão tá conseguindo se basear nas medidas pra tá fazendo essa peça aqui. Beleza? Porque, ah, se essa peça aqui tem um ombro bem pequenininho e perto do pescoço, então, ela vai ser aqui, ó. Aí, esse degote aqui vai fechar um pouquinho mais, né? Vamos fechar um pouquinho mais pra tá fazendo essa golinha aqui, esse decote, na verdade, né, aqui, mais pequenininho lá perto do pescoço, e vamos aumentar a cava, porque se a gente diminui aqui, já, proporcionalmente, já vai aumentar a cava aqui, ó. Certo? Então, no domingo, eu vou mostrar pra vocês muito, 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 muito bem explicadinho o molde base pra vocês estarem conseguindo fazer qualquer outro modelo que vocês queiram fazer a partir daquele moldezinho ali. Gente, eu tô muito ansiosa pra mostrar isso aqui pra vocês e a gente começar a fazer essas peças e eu rodar as peças piloto pra vocês verem que vocês são capazes de criar a marca de vocês e fazer os modelinhos de vocês, como vocês acham mais bonito e como vocês imaginam, porque tudo que a gente imagina a gente consegue fazer. Deixa eu mostrar mais um detalhezinho aqui pra vocês. Essa blusa quadrada aqui, aqui tá à frente, aqui tá à costa, ó. Só um pedacinho. O que que acontece aqui? Eu vou fazer ela degote e ver, vou fazer ela vazadinha no braço pra ficar bem fresquinha, já pra primavera. Aí, aqui, eu não vou fazer ela de pontas. Por que, Marília? Tu não vai fazer ela de pontas? Porque a ponta aqui fica estranho o acabamento, né? E o tecido é tão delicadinho, esses tecidos que eu vou tá usando, eu vou fazer ela aqui normal e aqui eu vou fazer os cantinhos dela arredondado. Por quê? Aí, ou eu faço bainha bem fininha ou eu passo frufru. Não sei aí se todos vocês conhecem o frufru. Eu vou tá mostrando pra vocês bem certinho como que é esse aparelhinho ali de frufru, a chapinha de frufru da Over. A hora que vocês fizerem uma chapinha de frufru, vocês vão querer usar em tudo, gente, porque é maravilhoso. Aqui, ó. Vou fazer esses cantinhos arredondadinhos, arredondados. Vou fazer esses cantinhos arredondados. Pra ficar mais levinha. E eu não precisar fazer arremate, 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 arremate. Olha quanto arremate. Ia ficar um monte de canto de costura. Então, se eu faço assim, arredondadinha, ela vai ficar ainda mais levinha e facilita muito a minha costura, né, gente? Vai facilitar muito o meu serviço nessa blusa aqui. Então, aqui eu vou fazer um decote V bem bonito. Vou fechar um pedacinho do ombro aqui e aqui ela vai ficar abertinha só com um debrunzinho ou um filetezinho aqui pra cá em cima do braço. Beleza? E aqui vai ser fechadinho um pedaço pequeno. Eu vou ver a proporção dessa costurinha aqui ainda, não decidi o tamanho dela aqui. Depois eu vou ver no corpo o tamanho dessa costura. E a gente vai tá decidindo se vai ser feito maior ou menor essa costurinha aqui do corpo. Porque aqui vai ficar o nosso corpo, certo? E aí que no domingo a gente vai tá fazendo o nosso molde base pra depois a gente tá fazendo esses modelos aqui juntinho. Aqui, pessoal, pra mostrar pra vocês o tecido ali que eu mostrei tava todo bagunçado, certo? Que eu acabei de comprar cada cor pra tá fazendo as peças piloto e tá começando a minha coleção. Depois eu vou tá comprando mais e fazendo mais. mas antes de começar a talhar e a usar eu organizo eles coloco assim no rolinho deixo bem bonitinho arrumadinho todas as estampas e todas as cores pra daí tá começando a trabalhar.